Eu trouxe um assunto que é o Evangelho no Lar, que vocês já ouviram diversas vezes, o Espiritismo nos convida a essa prática, quando a gente vai ao atendimento fraterno, o irmão indica que façamos o Evangelho no Lar. Então o assunto não é exatamente novo, porém às vezes a gente tem dificuldade de encaixar isso no nosso cotidiano, e a gente perde muitos benefícios que o Evangelho nos traz. Então nós vamos falar um pouco disso, para motivá-los a abrir uma brechinha na agenda para que essa prática esteja com vocês. E hoje a proposta é que vocês enxerguem o benefício inclusive que acontece, tudo que acontece no plano espiritual, enquanto fazemos o Evangelho em casa. Então a gente vai entender de uma visão mais ampliada. Quer que apaguem essa luz aqui? Pode apagar? Maurício, tem como apagar? É a de cima? Melhorou? Bom, como que se faz o Evangelho no Lar? Para quem ainda não faz, existe uma sequenciazinha de ações que a gente faz. Não é um ritual e eu vou depois detalhar o porquê de cada uma delas. Mas só para a gente não ficar, falarmos a mesma língua, vamos lá. O Evangelho no Lar, a gente escolhe um dia da semana, no mesmo horário, e procura fazer sempre naquele horário. Ok? Naquele dia. A gente separa um jarro ou copos de água, um para cada membro da família, põe na nossa mesa. Fazemos uma prece inicial, pedindo a bênção do Pai. Selecionamos uma leitura do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, de obras edificantes que nos ajudam a compreender o Evangelho. Em voz alta, se fizermos o Evangelho em casa, com mais membros da família, podemos conversar um pouquinho. Você entendeu? Você não entendeu? O que isso significa para você? A ideia do Evangelho no Lar é que nós entendamos o estudo. É o conteúdo que importa. Não é exatamente a forma. Mas tem um porquê que eu vou explicar depois. O conteúdo é o mais importante. Por fim, podemos, terminadas os comentários, Se quiser ter um caderninho para encaminhar orações, vibrações para amigos, familiares que precisam, pode ter. Se achar que não deve, de repente a pessoa não se sente bem, também não tem problema. E finaliza com uma prece. É assim a formulinha, vamos dizer assim, do Evangelho no Lar. Só para tirar algumas dúvidas iniciais que o pessoal costuma perguntar. Quem pode participar? Todos que moram na casa obrigatoriamente? Não, gente. Nada é obrigatório. Porque se for, também a pessoa já não vai de boa vontade. Então, às vezes, é melhor fazer sozinho, e nós nunca estamos sozinhos, do que forçar uma situação. Porque às vezes a gente convive com outros familiares, nem todos participam da nossa religião. Às vezes a pessoa tem uma religião diferente e não quer participar. Respeitemos, não tem problema nenhum. Participa quem quer. Essa é a fórmula da boa energia, a boa vontade. E as crianças? Quem tem criança pequena? Coloca junto para fazer o Evangelho? Eu costumo orientar o seguinte, como a nossa preocupação é o conteúdo, é aquilo que nós vamos estudar? Eu prefiro fazer a de adulto separado da de criança, se for criança pequena. E aí, quando fizer uma com eles, usar o que é um material próprio para o entendimento deles. Videozinho com moral da história, que ensina as virtudes evangélicas, mas naquela história em quadrinhos, livro ilustrado. Aí é uma linguagem para eles. Enquanto que, para nós, a gente lê um texto, escuta, comenta, tem uma outra forma de aprender. Pode a criança participar? Pode, não tem problema. Só que ela dá um trabalho danado. Atrapalha, fica saracuteando, quer levantar, quer sentar, acaba atrapalhando, às vezes, a concentração. Então, não é que não possa. Mas, para que o conteúdo seja bem aproveitado, eu acho mais interessante separar e fazer uma com eles em outro momento. Quanto tempo deve durar o Evangelho no lar? Depende. Se fazemos sozinhos, escolhemos um texto, dois, lemos em voz alta, refletimos, uns 20 minutinhos. Mas, quando tem vários membros da família, cada um quer comentar alguma coisinha, pode estender um pouco. Não tem problema. Não tem problema. É o conteúdo que vai importar. Por quê? Kardec fala para nós, lá em um Evangelho segundo o Espiritismo, que o Evangelho, olha essa fala dele, constitui uma regra de proceder, ou seja, como agir, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. ele está dizendo que o Evangelho fala de situações que eu vivo lá na minha vida em casa ou nos relacionamentos de trabalho, na casa espírita, na vizinhança. O Evangelho, então, está me falando da vida prática, do dia a dia. É essa a mensagem principal da noite de hoje. A gente lembrar que o Evangelho é orientação prática para o dia a dia. não é algo que a gente admira, não é algo que a gente admira, acha lindo e não encontra o momento de aplicar. Ok? Por quê? Acima de tudo, é um roteiro infalível para a felicidade vindoura. quando nós conseguimos trazer o Evangelho para a nossa vida pública, para a nossa vida privada, nos sentimos mais felizes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso para a gente detalhar aqui. A personagem Alcione, da obra Renúncia de Emmanuel, ela falou esta frase que, na minha opinião, resume a essência do Evangelho no lar. ela diz assim, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Aí nós podemos dizer que realmente o Evangelho está em nós. Conhecida, eu preciso ler para saber que existe, para tomar conhecimento, para, enfim, saber daquela mensagem de Jesus. Ok? meditada. Ao ler aquele trecho, nós precisamos parar e pensar o que ele quer dizer nos nossos dias, né? Isso cabe nos nossos dias? Trocando em miúdos, trazendo para mim a linguagem o que o Evangelho está me dizendo. Fazer essa reflexão. sentida. Essa mensagem, essa mensagem, nos dias de hoje, cabe na minha vida? Como ela me impacta? O que é que eu estou vivendo nesta semana que o Evangelho está me trazendo esse conteúdo? Aonde que as coisas estão? casando com a minha vivência? E as respostas vão vindo quando a gente vai estudando o Evangelho. Para daí a gente pensar em colocar em prática. Quando as situações do cotidiano trazem as dificuldades, a gente lembra daquele estudo semanal e fala assim, Ah, era disso que o Evangelho estava me falando. E é assim que eu devo conduzir essa questão. Esse é o propósito do nosso Evangelho no Lar. Incentivar um estudo com essa profundidade. Com essa pessoalidade bem nosso mesmo, bem interior. Por quê? Vamos lá. Eu falei de benefícios. E os benefícios do Evangelho no Lar são muito mais do que esses. Eu destaquei alguns que para mim fazem muito sentido. Mas vocês, eu tenho certeza que terão uma experiência única com o Evangelho no Lar de vocês. Ok? Além disso que eu estou colocando aqui. Porque a nossa interação com o Evangelho é muito pessoal. Cada um tem uma experiência. Eu destacaria que o Evangelho nos traz esclarecimento, coragem, inspiração e vibração. Vou detalhar um pouquinho cada um. Esclarecimento. Joana de Ângeles na obra Celeiro de Bênçãos mostra como a aplicação do Evangelho é prática. Ela diz assim, dramas que surgem na família, incompreensões. Alguém se sente incompreendido? Ninguém, né? Imagina. E a gente compreende todos os nossos familiares? Também não, né? Ai, que difícil. Perigo iminente. É o coronavírus, é a dengue, é o trânsito, é a violência urbana. Vivemos nessa circunstância de perigo. Enfermidades, adquirimos, não estamos bem, nosso corpo sente. Obsessões, suspeitas, angústias, são aí tormentos emocionais, agressividade ou loucura. Olha até onde vai Joana de Ângeles. Loucura, que é a psicose, o excesso de pânico que dá no psiquismo. Tudo isso recebe no culto do evangelho no lar o indispensável antídoto com as consequentes reservas de esclarecimento e coragem. O que ela está dizendo? Antídoto é o quê? Uma cobra vem e pica. Ela inocula aquele veneno, não é isso? O médico vem e aplica um antídoto, ele aplica uma substância que neutraliza o veneno, não é isso? Nós já levamos a picada, nós já sofremos a incompreensão, nós já sofremos os perigos, as obsessões, as suspeitas, os males da vida na terra estão aí nos puxando o tapete. mas quando a gente faz o culto do evangelho no lar nós nos tornamos de certa forma mais imunes ao desequilíbrio interior. Não que o problema não vá acontecer, eles acontecem, mas nós é que não vamos nos desequilibrar tanto. Por quê? Porque a gente vai saber de certa forma como enfrentar estas situações. E agora o que é que eu faço? Esclarecimento, o evangelho nos ajuda com isso. Conflito familiar, conflito no trabalho, mágoas. O evangelho vem trazendo a forma de nos esclarecer e enfrentarmos essas vicissitudes com mais coragem. Ok? Vamos lá. Compartilharás dos problemas que inquietam os filhos, olha como é prático, e demais membros do clã, da família, encontrando pela inspiração que fluirá abundante, agora nós estamos falando da inspiração, soluções oportunas e simples para as complexas dificuldades. Penetrarás elucidações dantes não alcançadas. Joana fala muito chique, eu traduzi em não tinha pensado nisso antes. Sabe quando a gente queima a cabeça? Pensa, fala, se eu fizer desse jeito, eu vou resolver por um lado, mas eu vou magoar fulano. Se eu fizer daquele, eu resolvo desse lado, mas o outro fulano não vai gostar. se eu tomar esse caminho, eu vou deixar a gente para trás. Tem dificuldades que a gente tem de decisões no dia a dia, que a gente fica naquele labirinto, né? Ai, tudo que eu fizer, eu não acho a solução para o complexo problema que estou passando. Mas, com a inspiração dos nossos mentores espirituais, cada vez mais próximos de nós, na inspiração, através do evangelho, vem aquela ideia na cabeça assim, ah, soluções simples, oportunas e simples para complexas dificuldades. De repente, vem aquela ideia, gente, por que eu não tinha que ter? Eu consigo ir por esse caminho e vai dar certo. Então, olha que maravilhoso ter uma conexão próxima com os nossos mentores para que a inspiração nos ajude na hora das dúvidas, né? E das inquietações. Vibração. Esse é um item importantíssimo que o evangelho nos traz. André Luiz, na obra Libertação, explica para nós o seguinte, nós somos cada qual de nós um irmão de eleição e nós temos uma vibração e atraímos semelhantes para esta vibração. E este, essa atmosfera fluídica, ele chama de domicílio espiritual, olha que interessante, a gente mora numa coletividade espiritual atraída por nós, pela nossa vibração. O nível vibratório deste campo vai depender da qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. se eu vibro no bem, esse domicílio espiritual também é composto de irmãos de vibração superior focados no bem. Mas se eu vibro em desequilíbrio, nervoso, raiva, estresse, mágoa, eu vou atrair irmãos com esse mesmo padrão vibratório. E nós vamos morar todos juntos nessa vibração muito desequilibrande. Todos nós exteriorizamos energias com as quais nós revestimos e que nos definem muito mais do que palavras. Eu acho essa expressão dele muito apropriada, porque às vezes a gente entra em contato com algumas pessoas e ela de cara já parece tão simpática, já passa uma energia boa, você fala assim, nossa, essa pessoa é tão leve. Por quê? Esse domicílio vibracional que ela traz já é, já vem com toda essa leveza para nós. E o contrário também. A pessoa que é dada a reclamação, o nervoso, a ira e por aí vai, ela vem com aquela carga negativa e às vezes a gente chega perto da terra, dá canseira, dá sono, nossa, que pesado, não é? Precisa ela falar alguma coisa? Não, a energia se apresenta, não precisa nem das palavras. Nessa questão da vibração, tem dois capítulos da obra Os Mensageiros, que eu vou deixar de lição de casa para vocês, porque André Luiz, ele conta como foi o culto do Evangelho no Lar que ele acompanhou do começo ao fim nessa obra lá no capítulo 35 e 36. Eu vou usar praticamente toda essa narrativa para depois ir fundamentando as outras explicações. Então, vocês já vão ter um bom spoiler da história, uma boa adiantamento. Nessa parte da vibração, eu queria destacar e vou dar uma pincelada para vocês entenderem. Dona Isabel nos conta lá o André Luiz. Ele visitou uma família em que morava uma senhora e seus três filhos. A senhora era viúva, ela tinha duas mocinhas e um mocinho que era um pouco mais jovem. A senhora chamava-se Dona Isabel e o seu falecido marido era o senhor Isidoro. Eles tinham essa prática do evangelho no lar e uma dedicação ao evangelho de Jesus muito forte como uma verdadeira missão entre eles durante toda a encarnação. Mas ele foi embora antes e ela ficou com os filhos. E tratando-se de uma narrativa de André Luiz de 1940, nós podemos imaginar em que situação ficou Dona Isabel financeiramente. viúva com dificuldade de se manter, não sei se o seu Isidoro deixou pensão para ela, porque André Luiz não detalhou tanto assim no livro, mas ele diz que eles estavam passando necessidade. Mesmo ela se dedicando a lavar roupa para fora e tudo mais, eles estavam com aquele orçamento bem justo. E o mais novo, André Luiz conta que quando ele viu os três à mesa que foram convidados para o culto do evangelho no lar, como ela fazia todas as semanas há anos, ele percebeu, André Luiz percebeu que as duas meninas mais velhas elas já tinham um brilho natural. Lembra do domicílio espiritual? E o menino mais novo não. Aí o instrutor explicou para ele as duas meninas já são espíritos um pouco mais avançados em termos de entendimento e conexão com a espiritualidade superior. O menino não, ele vem lá da espiritualidade inferior para aprender, para ser amado, para evoluir. Mas ele reage com a agressividade que lhe é natural. Então a gente imagina as duas meninas todas felizes para fazer o evangelho e o menino assim sentado na mesa. Mas a dona Isabel não queria saber. Ela falou vamos fazer o nosso evangelho que para ela era uma questão crucial. Ok. Fizeram a leitura e a leitura caiu justamente no assunto que fala de dar mais valor aos bens do coração do que aos bens da terra. eles precisavam realmente tocar nesse assunto da dependência financeira. E o rapazinho falou assim para a mãe mamãe é o seguinte esta sala aqui que nós estamos fazendo o evangelho no lar é uma sala que só se usa para isso. A gente pode alugar essa sala para o seu Manuel lá da venda porque as casas daquela época as salas tinham a porta para a rua. tinha uma sala de estar e uma sala de jantar e as duas abriam a porta para a rua. Não sei se vocês devem ter alguma casa de referência disso. E a cozinha era para dentro. A gente pode alugar essa sala aqui para o seu Manuel da venda e nós vamos ter um pouco mais de dinheiro para sobreviver. Até que não era uma má ideia que ele estava tentando achar uma solução. Mas a Dona Isabel fazia questão de não abrir mão daquela sala como o ambiente de oração que sustentava o seu equilíbrio. Ela que estava com toda aquela carga pesada para carregar sozinha precisava era o santuário dela e muito médium ela percebia a movimentação espiritual que acontecia naquela sala. Então ela disse para o menino meu filho enquanto eu for viva esta sala será consagrada ao evangelho porque é isso o que é importante que você aprenda para que tenha raízes fortes virtudes e também para que tenhamos equilíbrio. E o menininho respondeu assim isso eu insisti aí a dona Isabel respirando em conexão com a espiritualidade superior disse se você insistir será punido porque existe uma disciplina e quem cuida hoje deste lar sou eu e eu não sou mãe de deixar que os filhos não sigam o evangelho de Jesus. mas ela não disse isso com agressividade ela disse com firmeza e amor e André Luiz narra que ele viu uma luz expandir-se do tórax da dona Isabel de uma forma quase um sabe aquele uma energia quase um choque assim que passou e André Luiz falou então isso o pequeno quis retrucar mas a luz emitida pelo tórax de dona Isabel ao que me pareceu né André Luiz confundiu-lhe o espírito rebelde e viu calar-se a contragosto amuado e enraivecido eu achei tão fantástico pensar que nós podemos através do amor e ao mesmo tempo da firmeza mas em conexão com o alto calar a agressividade segurar a agressividade do outro pensem ah mas ele continua com raiva isso está nele a raiva dele ele vai trabalhar ao longo da vida dele nas inúmeras oportunidades que a vida vai trazer hoje o máximo que dona Isabel precisa o mínimo que ela precisa vamos dizer assim é que ele respeite a harmonia doméstica e ela conseguiu isso através da vibração que emitiu mais do que das palavras sem o evangelho no lar é possível é possível mas por que não se podemos contar com o apoio da espiritualidade superior porque a gente quando se afasta da prática do evangelho a gente acaba esfriando igual aquela historinha de afastar um carvão da churrasqueira ele apaga então junto da espiritualidade somos mais fortes e é disso que nós vamos falar um pouco mais então vejamos voltando naquele slide lembra que nós falamos que o evangelho é prático que nos ajuda nas questões da vida privada ou seja nosso nosso ninho doméstico da vida pública nossas relações e que programa a nossa felicidade vindoura por que se eu tenho esclarecimento ou seja mais facilidade para tomar decisões na hora que preciso inspiração ou seja quando a minha solução acabou vem outra que eu não não está mais em mim e a espiritualidade vem meu socorro sintonia superior para que a gente consiga vibrar como dona Isabel vibrar na paz e na harmonia será que é difícil de lidar com as situações cotidianas se nós tivermos isso clareza inspiração vibração serenidade uma serenidade quase palpável então a vida fica muito mais fácil de ser vivenciada experienciar as dificuldades tirar os ensinamentos que aquelas dificuldades nos trazem quando nós enxergamos dessa forma convenci vocês do conteúdo do quanto os benefícios do evangelho são maravilhosos tem outros tem claro que tem mas destaco esses três porque quando vocês pegarem o ritmo de fazer para quem não faz ainda né vocês vão perceber assim antes e depois do evangelho na harmonia da sua casa antes e depois é uma mudança drástica na harmonia da sua casa ok e na harmonia interior né bom vamos detalhar então agora porque que o evangelho tem aquela formulinha quando nós escolhemos um dia e horário os nossos mentores se organizam na agenda deles para estar conosco porque afinal o mentor tem mais o que fazer também ele não fica o dia inteiro andando atrás da gente né então a gente tem que marcar uma hora falar assim que tal domingo segunda enfim o horário que for possível e que você esteja tranquila né sem ninguém para chegar para sair um horário mais tranquilo para que os mentores estejam conosco olha lá e aí olha o que que André Luiz conta lá da casa da dona Isabel todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos eu falei assim como assim todos os trabalhadores invisíveis que trabalhadores são esses opa vamos lá Isidoro marido desencarnado e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de dona Isabel chegou na casa da dona Isabel no dia do culto um monte de irmãos espirituais os mentores próprios os mentores familiares o marido falecido que era ligado em missão com ela veio para também compartilhar aquele momento como fazia antes continuou vindo outros trabalhadores que ele contava dezenas de trabalhadores espirituais como existem os trabalhadores dessa nossa casa espírita também eles se apresentam no nosso evangelho no lar e todos eles os mais próximos ficaram mais próximos de dona Isabel para orientá-la vamos lá e olha o que aconteceu tão logo começou o serviço espiritual da família as luzes ambientes se tornaram mais intensas André Luiz fala muito isso em várias obras que a luz que a oração proporciona não é uma forma uma metáfora é realmente é literal a luz aumenta como se fosse um holofote mesmo no plano espiritual e com isso André Luiz assistiu chegar na casa de dona Isabel centenas de irmãos sofredores que estavam perdidos por aí passando vê aquela luz de longe aqueles que querem ser ajudados cansaram de ficar e não sabe como voltar a um lugar de paz mas vê uma luz e fala vou lá pedir ajuda essa fila foi crescendo 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 de irmãos buscando ajuda e eles foram chegando e foram sentando naquele naquele salão espiritual que se formou além da sala ali de estarda de jantarda do Isabel que era só uma mesa né abriu-se uma verdadeira um verdadeiro salão de palestras ali e todos eles ficaram escutando a leitura do evangelho e os comentários bonitinho aí que eu entendi por que que dezenas de trabalhadores estavam ali porque eles já estavam esperando chegar os irmãos sofredores em busca de auxílio olha isso gente a gente tem nem ideia né de como a espiritualidade aproveita toda e qualquer iniciativa no bem pra triplicar multiplicar muitas vezes esse bem ao final da explanação havia grande comoção na assembleia invisível eu fiquei emocionada sabe assim todos eles assistiram ouviram aquelas palavras do Cristo e ficaram comovidos tocou o coração deles consolou o coração deles uma leitura uma simples leitura carregada de amor logicamente o culto do evangelho não é tão somente um curso de iluminação interior ou seja não é só pra nós pra nos iluminarmos interiormente é também um processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno então ele reforça isso ao acender aquele holofote né grande na nossa casa aquilo também se torna uma barreira de proteção energética o homem que ora traz consigo inalienável couraça contra o mal o lar que cultiva a prece transforma-se numa fortaleza Joana de Angeles tem uma fala que ela explica que acho que eu já falei isso num prédio de apartamentos se uma família faz o evangelho no lar com devoção a luz que vem protege todo mundo do prédio inteiro de tão palpável que ela é ah mas como assim protege a gente não está falando de acolher os irmãos sofredores sim aqueles que buscam a luz encontram os trabalhadores para recebê-los mas olha aqui que André narra pra nós notei que formas sombrias algumas monstruosas se arrastavam na rua à procura de abrigo porque lá nessa história era um dia de chuva e os dias de chuva de tempestade de raio aquela coisa chuva pesada os irmãos da espiritualidade inferior que estão mais próximos da materialidade do que da espiritualidade eles sentem a chuva e se incomodam com ela André Luiz que narra isso eles procuram portas abertas para se esconderem da chuva mas muitos tomavam a nossa direção para depois de alguns passos recuarem amedrontados ah esse efeito ficou legal né vamos combinar olha só que interessante então assim a fortaleza espiritual antes de passar para o próximo tema é nesse sentido porque aquele que quer ajuda encontra aquele que não quer o espírito endurecido no mal ou com aquela vibração pesada de raiva de ira os vampirizadores a luz incomoda então vejamos o poder da oração e do culto do evangelho agora sim eu escuto muito essa pergunta devo abrir o evangelho aleatoriamente ou seguir a sequência do livro particularmente não tem eu acho que na doutrina não tem nada falando sobre isso então vou dar a minha experiência estudando o livro em sequência a gente apreende alguns ensinamentos algumas nuances do funcionamento das leis da vida ou de coisas que aconteceram com a gente que eu acredito que seja uma experiência única de cada pessoa então acho importante mas eu sugiro que faça isso não no horário do evangelho no lar em um momento de estudo individual ah mas pode ser em grupo não se quiser assim chegar nesse nível de profundidade eu acredito que seja individual é você e o evangelho estudando em sequência bonitinho fazendo suas anotações grifando meditando sentindo pra tentar viver é aquela fala de Alcione mas no evangelho no lar quando a gente abre aleatoriamente o aleatoriamente está até entre aspas porque não é aleatório os nossos mentores ajudam a selecionar o assunto que nós precisamos tomar conhecimento relembrar reforçar mudar melhorar enfim que vai fazer diferença pra nós naquela semana não é nem longo prazo não olha essa semana você vai precisar reforçar cai lá a virtude da paciência pode esperar pode esperar que vai vir e assim vai então nós temos uma possibilidade de comunicação com os nossos mentores maior quando abrimos aleatoriamente olha só na narrativa de André Luiz Dona Isabel abriu um novo testamento né em 1940 eles usavam o novo testamento já existia lógico o evangelho segundo o espiritismo mas ele narra dessa forma e em verdade eu via que Isidoro do nosso plano que é o marido falecido intervinha na operação ajudando a focalizar o assunto da noite porque o pai estava preocupado com a revolta do filho a respeito daquela necessidade material que eles estavam passando então ele ajudou a cair naquela lição sobre os verdadeiros bens são aqueles do coração e não os materiais assim também para nós quando nós permitimos que os nossos mentores nos mandem a mensagem não é mais legal olha que interessante né então assim pode ler em sequência pode não há nada que não possa mas é mais interessante permitir a comunicação dos mentores conosco como o meu evangelho já está viciado tipo fica abrindo nas mesmas páginas sempre eu agora não abro assim aleatório eu falo mentalmente assim para minha mentora Ana que acho que a maioria de vocês já conhece né eu falo assim Ana fala um número de 1 a 400 que é o número da página né e aí vem lá um número na minha cabeça 1, 2, 3 3, 5, 9 2, 5, 7 eu vou lá e abro e leio é uma forma de deixar que ela me conduza e me traga o ensinamento que eu preciso opa observar naquela semana tudo bem estou falando muito rápido hoje leitura em voz alta e comentários se eu fizer o evangelho sozinha ainda assim eu preciso ler em voz alta pergunto nós estamos sozinhos porque tem os nossos mentores e a assembleia que está esperando para ouvir a fala como eles estão mais próximos da materialidade do que da espiritualidade eles também não conseguem perceber quando um irmão do plano superior está falando talvez pela intuição como nós mas eles não tem clareza da fala quando dona Isabel inspirada pelo mentor comenta lê e comenta aquele trecho é que finalmente aquela assembleia pode ouvir e receber a mensagem do evangelho então ele explica assim o André Luiz aquele é o irmão Fábio que vai dar a interpretação espiritual do texto lido gente lembra era a dona Isabel e as filhas crianças né assim quase mocinho mas para ela era só isso aí mas ainda assim a fala foi inspirada por quê? porque a espiritualidade superior estava ciente da assembleia que estava ali para ouvir os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir os pensamentos dele do mentor se irmãos espirituais que estivessem ali estão na vibração do mentor consegue captar seus pensamentos mas a grande maioria não o sofredor não consegue os que estiverem na zona mental inferior receberão os valores do evangelho como acontece entre nós encarnados alguém tem que falar para a gente escutar a luz espiritual do verbo do Fábio na tradução do verbo materializado da dona Isabel quando a gente fala a gente materializa o pensamento e aí todos os irmãos que estão na matéria encarnados ou desencarnados consegue aprender é uma fala polêmica mas na espiritualidade nós temos que entender que o nível de materialidade ainda é grande só é menos denso do que nós mas ainda é muito grande a materialidade tudo bem bom sobre a água fluidificada se existe um remédio que está à nossa disposição a todo momento é a água fluidificada e não precisa ser fluidificada apenas durante o evangelho no lar ela pode ser fluidificada em outros momentos mas no evangelho no lar é natural porque os espíritos superiores estão ali eles sabem de que medicamentos nós precisamos os nossos filhos precisam os frequentadores da nossa casa nossos companheiros e se a gente individualizar um copinho de água para cada um antes eu ponho um jarro depois fiquei pensando conversei com um colega ele falou é melhor colocar um copo para cada um porque o medicamento é diferente de um para o outro eu falei é verdade então agora eu faço uma sequenciazinha lá dizem que não precisa pôr etiqueta né mas para facilitar porque eu acho que o espírito do superior não tem que ficar adivinhando o pensamento da gente então eu coloco por ordem de idade lá que vem eu depois meu filho depois minha filha vai diminuindo e coloco a aguinha por quê? a água pode adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético ao qual elas servem de veículo Kardec explica na Gênesis o fluido espiritual é aquele que vem dos mentores espirituais direto sobre a água o fluido magnético é aquele que nós encarnados aplicamos sobre a água os dois servem de medicamento para nós tanto o fluido que nós encarnados aplicamos quanto o da espiritualidade diretamente vimos lá na outra obra entre a terra e o céu André Luiz narra que ele viu o nosso orientador acercar-se de um recipiente de água cristalina magnetizando-a em favor da enferma que parecia expressivamente confortada ante a oração é um trechinho de uma história em que a mulher estava acamada não me lembro qual era a doença muito frágil e tendo um dos familiares feito a oração e colocado uma aguinha para ela na cabeceira da cama a espiritualidade veio e magnetizou aquela água ou melhor transferiu o fluido espiritual para aquela água fazendo com que aquilo seja praticamente uma medicação aí vocês vão pensar assim mas será que é uma medicação que funciona mesmo? quem fala para nós é Emmanuel lá na obra segue-me se desejas o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades fisico-psíquicas ou seja corpo e alma ou dos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros o físico-psíquico é o saúde e equilíbrio seu próprio ou dos familiares ou dos companheiros coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações espera e confia então a água pode ser fluidificada de uma forma específica fazendo uma oração solicitando num caso emergencial ou o que queiramos ou semanalmente através do culto do evangelho no lar em que a própria espiritualidade já sabe que medicamento colocar no copo de cada pessoa talvez para uma menos nervoso um pouco mais de calma talvez para o outro mais iniciativa talvez para o outro adoçar um pouco o coração por aí vai e doenças físicas também como verdadeiro remédio o orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênção bem resumindo tudo que nós falamos nessa noite a primeira coisa que eu gostaria de fixar fazendo o evangelho em casa sozinho né na nossa casa ou não sempre estaremos acompanhados dos nossos mentores e familiares amigos nunca estaremos verdadeiramente sozinhos ok e assim fazendo expandiremos a luz espiritual da nossa casa e assim fazendo seremos veículos seremos instrumento da espiritualidade em favor dos nossos irmãos que busca uma luz literalmente para se reencontrar e afastam aqueles que por acaso queiram nos fazer o mal para que um dia cansados eles entrem naquela fila e isso um dia vai acontecer como nós próprios talvez já estivemos nessa condição naquela e hoje talvez possamos multiplicar a oportunidade de bênção e eu me lembro de uma fala do evangelho que diz que onde há duas ou mais pessoas reunidas em meu nome eu com elas estarei então não tenhamos dúvida de que no evangelho no lar nunca estaremos sozinhos que Jesus nos abençoe não tenhamos não tenhamos Legenda Adriana Zanotto